Era uma vez três ovelhas que viviam em famílias diferentes, cada uma com sua própria abordagem para criar seus filhos. A primeira ovelha cresceu em um lar onde seus pais eram excessivamente protetores. Não permitiam que ela se aventurasse além da cerca da fazenda, temendo que o mundo lá fora fosse perigoso demais. Ela não tinha permissão para brincar com outras ovelhas, nem para explorar a campina. Seus pais a cercavam com tanto cuidado, que com o tempo ela se tornou completamente dependente deles para tudo. Se precisasse de comida, seus pais a alimentavam. Se quisesse correr, precisava da permissão deles. Não sabia como tomar decisões sozinha, pois nunca lhe foi dada a oportunidade. A segunda ovelha foi criada por pais equilibrados. Eles eram cuidadosos e atentos, mas também sabiam da importância da liberdade e da responsabilidade. Permitiram que ela explorasse os campos, fizesse amigos e aprendesse com suas próprias experiências. Ensinavam-lhe sobre os perigos do mundo, mas confiavam que ela saberia lidar com as dificuldades. Com o tempo, essa ovelha se tornou sábia e independente, capaz de fazer escolhas ponderadas e responsáveis. A terceira ovelha vivia em um lar onde não havia regras nem limites. Seus pais eram permissivos e deixavam que ela fizesse o que quisesse, sem qualquer orientação ou correção. Ela podia correr onde desejasse, comer o que quisesse e passar o tempo como preferisse. No entanto, essa liberdade desenfreada levou a ovelha a tomar decisões imprudentes, que frequentemente a colocavam em perigo. Ela não conhecia o valor da disciplina ou da prudência, vivendo em constante busca por prazer imediato. Um dia, uma grande tempestade assolou a fazenda. As três ovelhas enfrentaram a tempestade de maneiras diferentes. A primeira ovelha, assustada e incapaz de tomar decisões por si mesma, ficou paralisada e esperou que seus pais a resgatassem. No entanto, seus pais, apesar dos seus esforços, foram pegos pela tempestade e ficaram gravemente feridos, incapazes de ajudar. Sozinha e sem saber o que fazer, a primeira ovelha percebeu sua total vulnerabilidade. Ela foi encontrada por outras ovelhas da comunidade, que ajudaram a sobreviver à tempestade e a entender que precisava aprender a se cuidar para não depender sempre dos outros. A segunda ovelha, usando conhecimento e sabedoria adquiridos, encontrou um abrigo seguro e protegeu a si mesma e aos outros que encontrou pelo caminho. Sua preparação e maturidade permitiram que ela passasse pela tempestade sem precisar de resgate, reforçando a importância do equilíbrio entre a liberdade e responsabilidade. A terceira ovelha, sem orientação e desatenta aos sinais de perigo, foi levada pela tempestade. Despreparada, ela se afastou demais da fazenda em busca de diversão, não percebendo a tempestade que se aproximava. Acabou presa em um vale rochoso, onde a água da chuva acumulava-se em poças impróprias para beber e a vegetação era escassa. Sem saber como encontrar comida ou água potável, ela passou fome e sede, ficando fraca e desorientada. Além disso, sofreu cortes e machucados ao tentar escalar as pedras escorregadias do vale. Eventualmente, a terceira ovelha foi encontrada e resgatada por outros pastores, que a levaram de volta à segurança. A experiência de estar sozinha e em perigo fez com que a ovelha compreendesse o valor da orientação e dos limites. Decidiu buscar conselhos e aprender sobre a responsabilidade para evitar futuros problemas. Após a tempestade, cada ovelha refletiu sobre suas experiências. A primeira ovelha, profundamente afetada pela incapacidade de seus pais de ajudá-la e por sua própria falta de habilidades, decidiu trabalhar para se tornar mais independente. A segunda ovelha continuou a viver de maneira equilibrada e responsável. A terceira ovelha começou a valorizar a orientação e disciplina, buscando melhorar suas escolhas. Moral da história Esse conto nos lembra do valor do livre-arbítrio, um dom concedido por Deus. Assim como ele nos dá a liberdade para escolher nossos caminhos, ele também nos guia com amor e sabedoria, mostrando a importância do equilíbrio entre a liberdade e responsabilidade. Em Provérbios 22, verso 6, lemos, Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso nos mostra que independente de nossa fase de vida, a orientação e os limites são essenciais para formar indivíduos responsáveis e equilibrados. Cada ovelha representa um estilo de vida diferente e suas consequências. A primeira ovelha criada com excessiva proteção, aprendeu da maneira mais difícil que a dependência total pode ser prejudicial e que a autossuficiência é uma habilidade vital. A segunda ovelha criada com equilíbrio, prosperou ao saber como navegar pelo mundo com sabedoria e responsabilidade. A segunda ovelha criada com liberdade desenfreada, enfrentou perigos significativos, aprendendo que limites e orientação são cruciais para evitar desastres. Para todos nós, a reflexão maior é sobre nossas escolhas e a maneira como nos conduzimos na vida, que impactam profundamente no nosso futuro. Assim como Deus nos dá o livre-arbítrio, ele também nos oferece orientação através de seus ensinamentos. Devemos buscar esse equilíbrio em todas as áreas de nossas vidas, seja na criação dos filhos, na convivência com amigos e familiares ou na nossa própria jornada pessoal. Em Jeremias 29, verso 11, diz assim, Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Essa passagem nos lembra que mesmo com a liberdade de escolher nossos caminhos, Deus sempre tem um plano para nós, nos guiando com amor e sabedoria. Ao encontrar o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade, seguimos o caminho que ele planejou, crescendo e prosperando em sua graça. Portanto, lembremos que encontrar um equilíbrio entre orientação e liberdade não só nos prepara para a vida, mas também reflete o amor e a sabedoria que Deus nos oferece. Ao seguir esses princípios, podemos criar um futuro onde somos capazes de tomar decisões sábias, enfrentar desafios com confiança e viver vidas plenas e gratificantes, independente de estarmos criando filhos ou buscando nossa própria realização. Reflita nisso.